Pois é, e entre essas derrotas do PT estão várias delas aqui no ABC Paulista, no berço político do partido. Na região onde Lula liderou greves nos anos 70 e o partido obteve as primeiras vitórias municipais na década seguinte, os petistas perderam espaço. A maior frustração ocorreu em São Bernardo do Campo, onde Lula votou no domingo. O PT tinha o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, irmão do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, como uma das grandes apostas do partido. No entanto, ele só alcançou o terceiro lugar e ficou fora da disputa eleitoral do segundo turno. Em Santo André, também palco de greves históricas entre o fim dos anos 70 e o início dos anos 80, Gilvan Júnior, do PSDB, foi eleito em primeiro turno com ampla vantagem sobre a adversária, Bete Sirac, do PT, que teve pouco menos de 16% dos votos válidos. Jair Meneghele, um dos fundadores do PT e da CUT, a central única dos trabalhadores, terminou em quarto lugar em São Caetano do Sul. A disputa foi vencida por Tite Campanella, do PL. Augusto Nunes, queria te ouvir, Augusto, sobre essa série. Jair Meneghele. Pois é, ele mesmo. Não é homônimo. Não é homônimo. Não é neto. Jair Meneghele. E daqui a pouquinho a gente trata também, o Augusto do caso, de Araraquara, que merece um capítulo à parte. Daqui a pouco a gente chega ao interior. Queria te ouvir sobre a ABC, Augusto. Perfeito. Olha, se eu ainda lidasse com redações de jornal, revistas e tal, eu escaparia facilmente do vexame a que estão se submetendo voluntariamente os redatores de manchetes. É engraçado, eles estão dizendo, eu faria a seguinte manchete, escolheria entre o moderno aqui, o naufrágio da esquerda, o fiasco da esquerda, a esquerda agonizante, é por aí. Eles não, eles estão inventando maneiras, procurando maneiras de não noticiar a verdade. Claro, a verdade que nós apresentamos aqui, mas já tem fatos. Não adianta brigar com fatos, o que a revista West não faz. Eles estão falando em bolsonarismo 5G aí. Deixa eu explicar para mim, porque eu sou apresentado a novidade todo dia. E também há uma certa direita digital radical. Eu pertenço a isso? Acho que não. Acho que não. Mas é interessante você sair por aí. Seguinte, foi um fiasco do Lula e o brasileiro diz com todas as letras que não gosta da esquerda. Não gosta. Nunca foi tão claro. O Lula resolveu nacionalizar a campanha. Antes ele interferia em algumas cidades das quais ele é especialmente próximo, ou que para ele são mais importantes. Agora não. Ele fez um, somos o nosso, Lula contra o Bolsonaro. A gente se refere a essa própria segunda, terceira pessoa, né? Então é o Lula contra o Bolsonaro. E aí sumiu. Ultimamente foi visto na ONU, no México e tal, mas ele não passa por aqui. E deixou a turma aí se virar com esse estigma, que foi isso que virou, lulista. O que ele conseguiu fazer? Os candidatos dele ficaram muito mais fracos imediatamente e foram emagrecendo com o tempo. E ele levou essa ojeriza pela esquerda, que é histórica no Brasil, para o interior, para cidades menores. Pela primeira vez eu vi isso acontecer em Itacuaritina, uma cidade que tem 50 mil habitantes. Falou que a candidata do Lula não tem chance. Para nada. Para nada. Eu brinco que foi fixada a cota de um vereador do PT. Numa cidade que tem 15 vereadores. E eles continuam um vereador. Em todas as cidades. Bom, acumula derrotas no ABC. Lembram? O Cinturão Vermelho. O Lula também desistiu há tempo de fazer o que ele faz desde sempre. Ele monta, ele decide quem é candidato a vereador. Agora, foi ele quem decidiu que é em São Paulo. Para ficar num exemplo e não me alongar demais. O PT teria um candidato, iria apoiar um candidato do PSOL, que era o Boulos, que é o Boulos. Escolheria vice. Ele foi buscar a Marta Suplicy, que ele próprio tinha aposentado para colocar como candidato, para botar como candidato, o Haddad, disse que precisava renovar o PT. Foi grosseiro ao mencionar indiretamente a idade da Marta. Está velha. Foi isso que ele disse no programa do Ratinho. Todas as letras. E ele monta essa chave. Foi ele que montou, decidiu que a Marta seria vice do Boulos. O segundo turno vai mostrar que o PT não pode mais alimentar a lenda de que a capital, São Paulo, vota no PT. E que, com o tempo, neutralizaria o antipetismo, que é preponderante, no interior. Não vai acontecer nada disso. É o contrário. Até porque o Boulos, depois trataremos disso, foi mais votado nos bairros onde moram os ricos. E perdeu na periferia. E perdeu na periferia.